O Embaixador de Portugal em Angola, Francisco Alegre, assegurou esta sexta-feira em Luanda que as dificuldades registadas na emissão de vistos para o seu país serão ultrapassadas em breve. Em declarações à imprensa, no final de uma audiência com a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Serqueira, o diplomata desmentiu haver qualquer interesse em dificultar a emissão de vistos para angolanos. No âmbito do protocolo de facilitação de vistos, vamos também trabalhar no sentido de agilizar mais ainda. O diplomata, que falava a propósito das enchentes à porta do consulado de cidadãos angolanos, à procura de vistos de entrada, disse desconhecer esquemas que visam tirar vantagens financeiras resultantes dessa procura. Quando há alegações, insinuações, etc., não passam disso. De modo que é verdade que eu às vezes ouço falar nisso, mas provas concretas. O senhor tem? Conhece? Pois, mas isso, o diz que disse? Se conhecer alguém que tiver uma prova concreta, uma denúncia concreta, eu agradeço. Confirmou que a União Europeia tem limitado os vistos de curta direção e que os governos angolano e português têm trabalhado para tornar mais célebre a emissão de vistos de longa duração. Por outro lado, o chefe da missão diplomática portuguesa afirmou haver também muitos portugueses à espera de visto para Angola. Entretanto, também hoje, a presidente da Assembleia Nacional recebeu o embaixador da Bélgica em Angola, Josef Smets, com quem abordou matérias de interesse dos dois Estados. Tchau, 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 tchau.